está fedendo o seu sovaco e vou apostar senão em aqui deixa eu falar que você fica todo mundo juntinho para a gente pegar também nenhuma maneira não tenho que tirar o capacete primeiro então aí vai eu e o Igor para perto de você e a gente tirou uma tambineira que ele fica show aqui ó vem aqui para trás do container aqui ó vem aqui para trás do container rápido vem Igor vem rápido também fica aqui atrás de mim ó fica atrás de mim boa 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 aí ó vira 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 merda cadê o maluco aí cadê o maluco menino tá aí ó mano o maluco colocou traje Zé tomei tomou 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 nossa mano que mano se ele for um amigo eu vou excluir ele Zé mano ele colocou traje esse corno caralho Zé o cara não morreu é lógico ele tá com traje pesado não não é o cara de toquinha né nossa eu levei uns 15 aqui agora irmão você é o bichão hein doido outra porra as mãos tocam na casa do Hernando caramba os caras surgiu o capeta não dá para jogar não vou sair na moral por que os caras de traje deixa eu ver deixa eu ver quem tá de traje Fernando ó do 15 tiro na cabeça do cara não morre quer sair e voltar não vai sair Zé sério não dá mano que o cara mano o cara ele vai estar sempre uma vantagem velho tipo se eu te dou um tiro na cabeça você morre eu tenho que dar quatro nele para ele morrer Zé mal na cabeça cara a gente vai ter que te matar mesmo hein Kizão a cabeça é diferente a cabeça fica aonde na cara irmão nada a ver irmão cabeça fica em cima do pescoço rola desgraça rola capeta buceta já comecei morrendo ai ai acho que o Renan representa o time hein essa porra não morre não eu matei ele ele Gabriel faz 15 anos quando joga mata mata ou riquezão capeta ruim uai você quer que eu faça o que porra você tá no você é amigo porra ah mano esse cara tá usando máscara não dá para tirar amigo não mano que não ainda tá cholando tu aí cara agora né agora que tá no time do seu time esse animal o cara é pro mano o cara é pro viagem olha isso ele me deu um tiro só aquele irmão Vinícius ah não olha o tolgo olha o tolgo de 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 ah velho é porque o cara tá usando máscara também vou usando não nada a ver mano toma no posse capeta mano eu tô muito vesgo velho ah mano o maluco lá de traje mano maluco pôs traje filho da mãe e é velho volta para expulsar aí volta para expulsar volta para expulsar não não vamos continuar mano já tá ah mas vacila essa porra aí o cara tá de traje Zé deixa mano ah mano não dá para jogar com esse Vinícius tio uai não dá para jogar com esse mano se ele for meu amigo eu vou xingar ele tanto ó o Igor pegando couve safado não tô pegando couve não tá maluco otário ai não é só pelas costas mano que pariu hein lixo lixo ai merda eu capei sua cabeça tá carregando vem cá fila da puta toma no peito hahaha vem que vem riquezão online nossa cara como como horrível toma no cocote ai Renan o seu lixo mas o nosso é ruim o nosso é ruim é bom o Renan que é profissional aí pode pôr também seu lixo põe ai ó otário trouxa matei ó otário vem que vem mulher que gol online ai ai caralho nossa o Renan é muito sujo Zé caralho riquezão nossa eu dei tanto tiro no riquezão aqui agora que não deu nada Zé caraca Renan ruimzão vx1 2 nenhuma é estupro vem com essa não riquezão vem com essa não chora não chora não caralho nossa mano você é muito pro é muito pro Zé ah mano desgrita de capacete né Renan apelou apelou ó o Igor pegando couve ali ó lixão eu pegando couve tá doido ah não né ah mano esse esse é oi tá novo que tá novo lagadão velho toma não pode otário muito lagado não pode que é tudo peito bosta esse cara do azul aí é o capeta na moral esse cara do azul é o azulzinho né toma na nuca caraca mano ele tá transportando até no mapa legal mano não dá não dá pra chegar com ele não velho como que essa desgraça tá me acertou lá na puta que pariu ele tá de snipe vizera ele tá teletransportando mesmo Zé tá mano ele tá de um lado do mapa do nada ele vira e tá no outro como assim viado pô matei essa porra finalmente toma aí ó tô com tapa de sangue nossa eu com um tapinha de sangue riquezão chupa só chupa moleque eu rolei errado Zé rolou bosta a borra do moleque não rola esse capeta ó riquezão de couve ali mó safado maluco mó safado olha lá depois fica falando merda aí ó essa porra minha bala tá muito lagado velho não tá não minha bala acabou tava pegando couve não né tava não só abaixadinho cagando ali né porra colando minhas falas aí ó tá colando minhas falas galera ó tá colando minhas falas aqui aqui pegando couve lixão lixão ainda tomando pote ai porra fudeu tomando pote a oito teste pra mim chupa soltando ah eu olho o placar é noventa e três e sessenta e três é olha quem tá na frente eu e você tá nervoso hein não você tá de capacete mano eu tenho que dar quatro a senhora riquezão nossa riquezão chupa o hernã mandou foi lá dei 15 tiros na cabeça do hernã 15 tiros e ele não morreu quinze você sabe que foi eu descarreguei um pente na sua cabeça velho caralho bicho mandou um bicho piruleta ali chora chora mais de capacete de capacete mas eu ganho de você não sei seu otário ganhou o hernã ganhou do riquezão foi justo ganhou não importa eu ganhei no x1 eu ganhei no x1 seu merda chora mais chora mais eu ganhei no x1 e os caras são gêmeos mesmo mano cala a boca cala a boca lixo eu morri menos eu morri menos otário lixo lixo capacete vamos vamos começar aqui você tá de capacete se você gostou deixa aquele like favorito coloca aí na 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 descrição a hashtag chupa hernã lixo é nóis e até a próxima fui antes que ele fala alguma coisa tchau é isso aí galera valeu todo mundo que assistiu até aqui muito obrigado like favorito se você gostou se inscreve no canal se você não viu que eu gravou a tela dele tá lá hashtag chora mais hernã hashtag chora mais hernã não o hernã o riquezão ganhou do hernã foi justo tá foi justo eu ganhei do riquezão não não o hernã ganhou do riquezão exatamente é isso aí mesmo que vale a vitória o que vale a vitória o seu time te carregou o riquezão cala a boca eu matei o hernã 10 e morri 7 pra ele como que ele foi melhor que eu mentira tchau gente tchau até o próximo mentira seus lixos